Música Que rufem os tambores, pois agora chegou o grande momento, o momento do sorteio do casamento show. Em 2012 tivemos um grande casamento que deu que falar na cidade, toda Manaus já esperou pelo casamento show de 2013. Foram quase 200 inscrições e o pessoal está super ansioso para ganhar um grande casamento com até 50 convidados. E agora a gente vai saber quem são esses grandes felizardos, esse casal maravilhoso. Antes da gente começar a sortear aqui ao meu lado, doutora Gleitz, gostaria de agradecer a presença de grande parte dos expositores aqui presentes para acompanhar esse sorteio. Vamos lá, né gente? Vamos lá, doutora, por favor, que rufem os tambores. E os grandes felizardos são Carla, Patrícia, Martins e Albuquerque. Palmas para eles! Do bairro Raiz. Acreditem no sorteio, o sorteio é feito realmente para você que nos ajuda a construir este mundo dos eventos que é o do Sila Festas e Convenções. Parabéns, sucesso e ano que vem tem mais! O Sila Festas e Albuquerque. Estamos aqui com os sorteados, na verdade os felizardos de 2013 do casamento show. O casamento que já é esperado pelas noivinhas que casam no cartório e, dentre todos os sorteados, mais de 200 inscrições. Eis aqui os noivos de 2013, Carla e Alisson. Carla, me fala como que está o coração sonhado em ter uma festa dessa com tudo, tudo e o melhor, 0800? Tudo. Foi o meu sonho. Muito desejado, muito esperado e foi muito mais do que eu imaginava. Estou muito feliz. Com certeza. E Alisson, você imaginava que fosse tudo isso? Acreditou na promoção? Quem foi que se inscreveu? Quem se inscreveu foi ela, né? Ela apenas me comunicou e aí a gente ficou bastante feliz, né? Acreditava que era de verdade? Você, assim, demorou para cair a ficha? A ficha caiu aqui? É, no primeiro comunicado dela que ela me falou que a gente tinha sido sorteado, eu não acreditei, assim. Mas depois que ela falou que queria meus documentos, que era... Que o negócio era sério. Era sério mesmo, aí sim eu vi que a gente ia realizar esse sonho aí que a gente tinha, né?